Música 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 Senhor Presidente da República, é uma honra e um prazer tê-lo aqui na nossa humilde casa, no teatro que é um dos grandes teatros da cidade de São Paulo que a gente tem muito orgulho de ter dado ele como presente para a cidade de São Paulo o mais importante do que estarmos no teatro é estarmos aqui celebrando a 18ª conferência do banco, conferência essa de equities, talvez em um dos períodos mais desafiadores da nossa história econômica recente e apesar de dessa história econômica desafiadora como os mercados são contraditórios não tem sido um ano necessariamente ruim, principalmente para a área que nós chamamos de renda variável o equities, tivemos oito IPOs, entre IPOs e follow-ons ou seja, empresas com capacidade de acessar a Bolsa apesar de todas as incertezas que ainda vivemos mas eu acho que o que foi importante nos últimos meses foi a mudança da doutrina econômica que começa a acontecer na sua presidência quer dizer, o Brasil passa a ter uma nova doutrina econômica que se inicia no seu governo e que faz com que a gente chegue ao nível de inflação eu tenho certeza que muito poucos de nós seríamos capazes de imaginar que chegaríamos em tão pouco tempo alguns anos atrás convivíamos com a inflação de dois dígitos e mais importante do que isso uma política monetária que começa claramente a se ajustar a essa nova realidade que leva um Brasil a conviver com taxa de juros potencialmente abaixo de 8% no ano que vem que ninguém de nós nem mesmo nós aqui agentes econômicos somos completamente capazes de decifrar o que é um Brasil convivendo com uma taxa de 7% ou 7,5% estruturalmente lá ou seja sem qualquer casuísmo durante esses dias presidente tal qual atividade do Congresso aqui vão existir 2.200 interações entre investidores e empresas e basicamente falando de negócios e investimentos e como melhor alocar os recursos e as decisões importantes em que cada um de nós aqui de certa forma tenta vislumbrar o que é esse novo Brasil que estamos construindo 300 investidores 39 empresas muitas delas aqui representadas pelos seus presidentes e diretores financeiros agora senhor presidente eu não poderia deixar de registrar o seu empenho numa agenda Brasil que transcende a uma agenda de um período eleitoral e vale lembrar algumas aprovações que ocorreram no nosso país a aprovação do teto de gastos a aprovação da terceirização instrumento fundamental em um mundo onde a geração de empregos é tão difícil a reforma trabalhista que começa a ser um princípio sem abrir absoluta mão de qualquer direito um princípio de transformação e de um olhar à produtividade e não por último sem qualquer pretensão de completar tudo que já foi feito o novo modelo de governança das estatais que parece que é menos importante mas muitas dessas reformas vão começar a ser sentidas no médio prazo e não no curto prazo então todas essas reformas são super bem vindas contudo a gente sabe disso o Brasil tem pressa o Brasil tem pressa e corremos o risco eu sempre digo de chegarmos vamos chegar a ser velhos e pobres ao mesmo tempo que é um cenário aterrorizante então temos pressa e portanto seja a reforma da previdência seja a reforma política pois independente da minúcia da reforma política não há democracia sem políticos e não há democracia sem partidos fortes a reforma tributária e aqui são alguns dos exemplos que nada mais são exemplos de tornar o nosso país um país mais eficiente mais produtivo e tão quão importante competitivo senhor presidente precisamos avançar nós agradecemos eu agradeço pessoalmente o seu empenho nessa agenda Brasil que volto a reiterar transcende a um período eleitoral e com isso passo-lhe a palavra e mais uma vez obrigado a sua presença brindar-nos com a sua presença obrigado a todos vocês de virem até aqui e muito obrigado pelo seu empenho pelo nosso Brasil muito obrigado presidente passo-lhe a palavra bom eu quero eu quero começar naturalmente cumprimentando a todos mas agradecendo particularmente ao presidente do Santander Brasil o Sérgio Real e o convite para participar desta conferência que como foi dito já está na sua décima oitava edição podemos portanto Sérgio dizer que o encontro está chegando a sua maioridade e chega a maioridade consolidado como você me dizia pouco como importante espaço de debate sobre as grandes questões brasileiras e o debate franco sobre o Brasil de hoje exige reconhecer que os últimos anos têm sido desafiadores como exige reconhecer que agora o Brasil tem rumo e até ressalto uma parte da sua fala em que você menciona que o Brasil tem pressa e é exatamente essa pressa que move um governo de apenas 15 meses com mais 15 ou 16 meses pela frente portanto nós temos que fazer tudo muito rapidamente e todos os senhores e as senhoras sabem que nós assumimos o governo em meio a uma dramática crise econômica e desde o princípio a nossa postura tem sido penso eu de coragem para encarar os problemas de frente e sem recorrer a falsos atalhos eu tenho dito com muita frequência ou melhor tenho feito sempre uma distinção entre as chamadas medidas populistas e as chamadas medidas populares as medidas populistas são aquelas que eu pratico hoje são aplaudidas amanhã e causam um grande prejuízo depois de amanhã as populares ou seja aquelas voltadas ao povo são aquelas que eu produzo hoje são observadas amanhã e são reconhecidas no futuro e eu acho que nós temos feito ao longo do tempo não é praticar nenhuma medida populista tanto que muitas e muitas vezes as propostas que nós fazemos sofrem grande objeção para logo depois serem reconhecidas eu vou dar o exemplo que você os exemplos que você aqui mencionou logo que assumimos o governo nós verificamos um déficit público que houvera sido anunciado mas não era real o déficit anunciado foi de 96 bilhões de reais quando as previsões desse déficit chegavam a 170 bilhões nós não tivemos dúvida a nossa equipe econômica logo formatou um projeto com 170 milhões de déficit e nós apresentamos esse projeto e foi aprovado no Congresso Nacional muito rapidamente até com uma ampla maioria tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal depois nós quando apresentamos aliás registro quando apresentamos essa proposta de emenda constitucional aqueles que não examinam mérito não discutem conteúdo mas apenas fazem objeção de natureza política este é um dos grandes defeitos da nossa cultura política porque ao invés de sugerirem modificações de mérito modificações de conteúdo opõem-se tenazmente a toda e qualquer proposta inovadora e responsável como foi a PEC do teto dos gastos públicos foi chamada até na ocasião os senhores devem recordar esse PEC da morte porque dizia-se que como o governo iria cortar na própria carne como iria reduzir os orçamentos os principais setores prejudicados seriam educação e saúde e logo ao final do ano passado ainda não aprovada em definitiva a PEC do teto dos gastos nós formatamos formulamos o orçamento de 2017 pautados por essa proposta do teto dos gastos públicos e aumentamos as verbas para a saúde e para a educação em 10 bilhões para cada uma dessas áreas ora isto fez logo destruir a oposição ou seja nós praticamos um ato responsável que ganhou digamos assim reconhecimento logo depois mais adiante eu me recordo eu fui presidente da câmara dos deputados pela primeira vez em 1997 e já se falava em reforma do ensino médio estou falando das reformas porque este é um governo que se quer basicamente reformista para preparar não é aquilo que você que as pessoas dizem botar os trilhos no lugar para que quem chegue em 2019 possa pegar a locomotiva e saia dirigindo com a maior tranquilidade pois muito bem voltando a essa proposta da reforma do ensino médio repito eu em 97 1997 já se falava na reforma do ensino médio passou-se um período de 20 anos e a única coisa que se dizia dos estudantes do ensino fundamental médio é que não sabiam falar o português não sabiam multiplicar não sabiam dividir enfim um desastre absoluto no ensino médio quando o meu ministro ministro minha nossa filha me trouxe a hipótese de fazer uma reformulação do ensino médio coisa ansiada como estou mencionando há mais de 20 anos eu disse olha vamos fazer o seguinte você coleta nos vários projetos que estão na câmara dos deputados os principais dispositivos os mais digamos modernos os mais compatíveis com as necessidades da educação e vamos formalizar por uma medida provisória porque se nós apresentarmos agora um novo projeto de reforma do ensino médio vai ficar mais 20 anos tramitando e o Brasil tem pressa para repetir a sua expressão muito bem formalizamos um projeto por meio de medida provisória que teve inauguralmente o apoio digamos assim de pelo menos 24 estados da federação brasileira os secretários de educação todos compareceram ao lançamento dessa medida provisória e ganhou grande objeção objeção daqueles que não combatem o conteúdo não examinam o mérito mas apenas fazem o combate de natureza política os senhores se recordam escolas foram ocupadas etc e nós deixamos que os protestos viessem legitimamente enquanto íamos passando e passando como passamos aprovamos a reforma do ensino médio que hoje em pesquisas que o Menonça Filho me leva tem o apoio de 96% de todo o setor educacional brasileiro é mais uma medida que não foi do tipo populista porque se populista fosse eu praticaria atos que seriam aplaudidos e no primeiro momento não o foram estão sendo aplaudidos agora e logo depois veio a questão da modernização nem falo da reforma trabalhista mas da modernização da legislação do trabalho porque é impressionante o número de conflitos trabalhistas no nosso Brasil não é e além do mais o número de desempregados que nós temos então nós teríamos que montar uma estratégia governamental referentemente a modernização trabalhista que permitisse o combate ao desemprego e portanto uma flexibilização da legislação trabalhista que data de 1943 que é a data da consolidação das leis do trabalho e isto foi feito com uma palavra que também é palavra chave do nosso governo que é a palavra diálogo isto foi objeto de um diálogo intenso entre as federações de trabalhadores confederação nacional da indústria de serviços e os centrais sindicais tanto que no dia que nós lançamos o projeto foi fruto do trabalho também do ministro Ronaldo Nogueira do trabalho quando nós lançamos o projeto lá no palácio para remetê-lo ao congresso nacional nós tivemos discurso de oito federações de indústrias serviços e oito centrais sindicais enfim as duas alas satisfeitas com aquilo que se mandava para o congresso nacional e até de uma maneira até inusual a manifestação do presidente do tribunal superior do trabalho o eminente jurista Ives Gandra da Silva Martins ex-filho então nós mandamos isso para lá houve resistências a primeira resistência era dizer numa ignorância absoluta a ignorância não visa a ofender visa a significar que ignora-se não é que é uma coisa que nós temos no Brasil nós gostamos aqui de obedecer a portarias a decretos nós não gostamos de obedecer a constituição então ninguém nunca vai examinar a constituição e quem vai como se dizia que aquilo ia retirar direito dos trabalhadores que era mais um gesto conservadorismo etc etc eu invocava a constituição e dizia por favor os senhores leiam o artigo 7º da Constituição Federal onde estão elencados todos os direitos trabalhistas que não poderão ser violados por nenhuma espécie de lei mas eu volto a dizer como as pessoas acreditam naquilo que está na portaria no aviso na instrução ministerial eles não querem ler a constituição ou se além evidentemente não a utilizam para poder fazer o combate político foi muito bem sem embargo disso tudo o fato é que nós conseguimos aprovar a modernização da legislação trabalhista e lateralmente ainda veio um tema que era versado também discutido na sociedade brasileira há quase 20 anos que é o problema da terceirização que nós conseguimos fazer também aprovar no Congresso Nacional estou fazendo esse breve relato aos senhores e as senhoras para revelar como nós agimos com aquela regra de que o Brasil tem pressa então nós estamos fazendo em 17 meses o que em 20 anos não se fez não é este sistema todo ainda hoje eu pude perceber numa solenidade que tivemos pela manhã e que logo relatarei lá no Palácio Planalto que esta flexibilização da legislação trabalhista vai permitir o combate ao desemprego porque haverá uma facilitação para a contratação e uma segurança maior entre empregado e empregador eliminando portanto aquela litigiosidade trabalhista que na verdade gera uma grande litigiosidade social é isso que nós estamos tentando impedir estou falando dessas três reformas sem esquecer a terceirização sem esquecer a questão da moralização da gestão das empresas estatais que nós também fizemos aprovar algo que há muito tempo tramitava pelo Congresso Nacional e que não ia adiante que era a colocação de técnicos digamos assim à frente das empresas estatais isso também foi aprovado mas tudo isso Sérgio pautado pela essa ideia chave que nós temos do diálogo um diálogo intenso com o Congresso Nacional que nos permite o apoio do Congresso e um diálogo com a sociedade eu penso que os exemplos que dei revelam exatamente isso diálogo em duas vertentes sociedade de um lado e Congresso Nacional de outro lado porque também num regime presidencialista se você não tiver o apoio do Congresso Nacional você não consegue governar e além de tudo isso o fato é que nós resgatamos por exemplo a autonomia das agências reguladoras fizemos isto ao longo desse período estabelecemos também novas regras de parcerias de parcerias com a iniciativa privada com racionalidade econômica e previsibilidade não há nada que as pessoas mais queiram do que segurança jurídica segurança contratual então nós estabelecemos uma regressão nesta ideia especialmente adotamos um sem número de medidas desburocratizantes que melhoram o ambiente de negócios e trazem eficiência eu nas várias regras que fiz ao exterior e nos contatos que tenho com empresariado com os vários setores aqui no Brasil a coisa que mais se reclama é da burocracia a burocracia emperra toda e qualquer atividade isto nós estamos pouco a pouco eliminando sem precisar criar um ministério da desburocratização mas sim chamando os ministros e dizendo olha eu quero que vocês trabalham nos respectivos ministérios para me trazerem paulatinamente as medidas desburocratizantes o Blairo Maggi por exemplo lá na agricultura os senhores sabem que a agricultura hoje é uma coisa fantástica ela é um dos fundamentos do PIB brasileiro o Blairo Maggi eliminou mais de 93 exigências que datavam de anos de 20 30 anos que vinham se acumulando tudo isto para facilitar o agronegócio de igual maneira no tocante as importações e exportações a desburocratização e eu digo isto porque em todos os momentos nós fazemos alguma espécie de solenidade no palácio para anunciar essas medidas como fizemos hoje pela manhã dizia eu a questão dos supermercados interessante os supermercados abrem aos sábados domingos etc mas levam multa tem que fazer acordos tem sanções às vezes são proibidos impedidos etc hoje assinei um decreto que autoriza que autoriza abertura desses supermercados em todo o Brasil aos sábados enfim domingos feriados à noite naturalmente com acordos trabalhistas que são viáveis em face da modernização trabalhista que permite o chamado acordado sobre o legislato ou seja quando duas vontades se acasalam de um lado os empregados de outro lado os empregadores eles fazem uma convenção coletiva dizendo o que pode fazer como se estabelecem as suas relações de trabalho por isso que foi possível hoje assinar um decreto em face dessa lei que permite a abertura mais tranquila dos supermercados no país que vejam bem não é apenas um ato em favor do empregado ou empregador é em fato da sociedade brasileira quanta gente não quer ir só pode ir ao supermercado no sábado domingo no feriado ou à noite então é algo que diz respeito à sociedade brasileira ou seja também é uma modernização há tempos atrás Sérgio nós acabamos irrigando a economia brasileira com mais de 40 bilhões de reais o que permitiu que o varejo tivesse um crescimento percentual nesses últimos meses fruto da liberação das chamadas contas inativas do fundo de garantia por tempo de serviço que é um dinheiro que pertencia aos trabalhadores mas não lhes era acessível nós liberamos foram 43 na verdade 43 ou 44 bilhões que beneficiaram cerca de 26 milhões de trabalhadores que pegaram aqueles valores ou para pagar suas dívidas ou para economizar ou para poupar ou para gastar tanto que isto repercutiu muito positivamente no varejo então estas medidas apontam para ser para uma mesma direção uma economia sólida e competitiva e volto a dizer a de um governo que não cede ao populismo mas persegue a eficiência é interessante que eu mencionei aqui três ou quatro cinco reformas mas o nosso desejo nós temos ainda muito pela frente nós temos você mencionou a previdência social que é fundamental nós estamos agora também cuidando da simplificação tributária eu não faço mais não falo mais de reforma tributária que é interessante eu tenho passei 24 anos no parlamento fui três vezes presidente da Câmara dos Deputados e toda vez tentava fazer uma reforma tributária não ia adiante então o que pensamos hoje é numa simplificação tributária e esta simplificação tributária será de molde a incentivar o investimento e naturalmente fazer com que aquelas empresas sejam obrigadas em face do cipoal tributário que cobre o país as empresas muitas vezes precisam contratar 20, 30 pessoas ou mais só dedicadas a esse assunto nós queremos simplificar de maneira que um dia ela possa contratar dois, três e ponto final nós estamos trabalhando nisso ativamente ainda ontem eu tive uma reunião com membros do Congresso Nacional e com a minha equipe no Palácio Planalto para tratar da simplificação tributária é algo que nós queremos fazer ainda neste semestre como de resto reitero a questão da da reforma previdenciária ela é fundamental para o país é interessante de vez em quando dizem assim ah mas a reforma tributária a reforma previdenciária é para o futuro então não tem a ver comigo mentira não tem a ver com o futuro não tem a ver com o presente porque os dados todos basta dizer aos senhores e logo mais vou tratar da questão do déficit público este ano este ano o déficit é de cerca de 180 bilhões na Previdência Social ano que vem a projeção é de 200 a 205 bilhões na Previdência Social os senhores percebem que até estados brasileiros estão praticamente quebrados fundamentalmente em razão da Previdência o Rio de Janeiro é um exemplo típico não fora a nossa atividade a União estabelecer formas de auxílio para o Rio de Janeiro e olha auxílio que vai desde a concessão de recursos como também na questão da até da segurança pública tamanha dificuldade do Rio de Janeiro como se encontra em dificuldade também o Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros fundamentalmente em função da Previdência então digo eu se nós não reformularmos a Previdência em brevíssimo tempo e olha quando eu digo o tema da Previdência é sempre doloroso é sempre é o contrário do populismo é o antipopulismo porque você fala em reforma da Previdência logo tem objeções mas é interessante aqui eu quero registrar um fato ela não visa apanhar os mais carentes quem ganha dois, três salários mínimos não vai ter nenhuma diferença na questão previdenciária terão sim aqueles privilegiados do serviço público aqui eu digo em letras garrafais que o privilégio é que está sendo combatido porque em primeiro lugar nós estamos equalizando parificando a a Previdência particular privada com a Previdência Pública porque na Previdência Pública basta dizer um dado um dado que acho que todos conhecem um milhão de servidores equivale a 30 bilhões de reais quando 30 milhões de trabalhadores equivale a 200 milhões de reais vejam 200 bilhões de reais vejam a diferença brutal entre os regimes então nós queremos acabar com os privilégios mas curiosamente e fruto exatamente de uma atuação política muito até intensa e até sob o foco político muito importante conseguiu-se demonstrar que aquilo ia acabar com os pobres os pobres não são um prejuízo brutal e por isso um combate irracional em relação à Previdência quando na verdade esse combate ele é feito pelos privilegiados por aqueles que ganham altíssimos salários e por falar em altíssimos salários outra medida que nós estamos tomando e é interessante vejam como as pessoas não prestam atenção à Constituição ou quando leem não homenageiam porque há um artigo da Constituição 3711 que diz claramente o que é o teto salarial não é e fala usa a expressão remuneração remuneração significa tudo aquilo que a pessoa recebe todo conjunto não pode ultrapassar o valor do vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal entretanto o jeitinho brasileiro foi encontrando penduricalhos que foram se somando ao suposto conceito de remuneração então ultrapassa-se o teto impunemente ao invés de ficar nos 33 mil reais vai a 50 60 70 às vezes mais de 100 mil reais isto é que está sendo combatido portanto é o corte dos privilégios e eu digo isto aqui porque aqui há no mínimo 800 pessoas pelo menos você diz que o pau o teatro tem muitos lugares deve ter mais de 800 pessoas se cada um reproduzir nos seus cantos e recantos aquilo que nós estamos dizendo vai se esclarecendo a verdade da reforma da Previdência por que ela é importante hoje porque digo eu se nós não fizermos isto por agora daqui a dois três anos ela é inafastável e sobre ser inafastável inafastável será quando na verdade se verificar que o orçamento só vai existir para pagar vencimento de servidor e Previdência Social você não vai ter investimento você não vai ter crescimento do país agora diz puxa mas o Temer só o Brasil está fazendo isso só o Brasil fez isso eu vejo pelos gestos que fizeram com a cabeça que muitos países fizeram em Portugal se fez isso em Portugal se cortou penso eu 30% do salário e 30% dos vencimentos e 30% da aposentadoria na Grécia se fez isso na Espanha se fez isso e agora ainda o presidente Macron que assumiu a França está fazendo uma reforma trabalhista e uma revisão previdenciária então isso não é uma coisa só do Brasil é uma coisa de todos os países que precisam ajustar as suas contas públicas e neste tópico do teto salarial nós estamos patrocinando uma proposta de emenda constitucional que já passou pelo Senado Federal está na Câmara dos Deputados que diz o que é remuneração parece fazer cocada com coco do coqueiro porque isso já está na verdade no texto constitucional mas eu reitero como as pessoas não prezam a Constituição você precisa repisar afirmar reafirmar você precisa dizer na lei o que é remuneração então agora remuneração compreende como remuneração o vencimento básico as gratificações o auxílio de moradia enfim uma série de itens agora evidentemente excluem-se desse tópico do conceito de remuneração quem sabe uma ajuda de custo uma diária de viagem etc são coisas alguém que vai mudar de local de trabalho tem um auxílio etc mas isso está sendo levado adiante por nós estava parado há muito tempo porque a violação do teto já se dá há muitíssimos anos sem que houvesse uma solução e nós agora veja bem nós fixamos neste ano um teto de gastos de 139 mil milhões bilhões de reais no ano passado foi de 170 nós fomos até 159 bilhões de reais e neste ano verificou-se o seguinte interessante houve uma uma queda da arrecadação em primeiro lugar curioso quando a inflação cai demais e vocês sabem que a inflação quando eu assumi estava em 10.70 hoje a inflação está a menos de 3% está antes de ontem eu falava no Rio de Janeiro eu falei a inflação está em 3% agora alguém levantou não está em 2.71 e é verdade a inflação está em 2.71 mas é interessante quando vem a inflação também cai a arrecadação os preços não sobem etc então cai a arrecadação como de resto nós estamos fazendo planos de refinanciamento o chamado refis e isto está no Congresso Nacional nós formatamos uma maneira de uma medida provisória que estabelecia certos padrões certos limites foi para o Congresso o Congresso modificou radicalmente e interessante como modificou radicalmente aqueles que iam aderir ao refis ficam esperando para aderir e sobre ficar esperando também não paga o tributo porque já que vai aderir a um refinanciamento não vou pagar tributo e isso aconteceu nesses últimos 3, 4 meses que fez também cair a arrecadação e isto criou um grande problema para o nosso déficit tanto que no dia de ontem depois de 3, 4 dias de discussões o ministro Meirelles e o ministro Diogo anunciaram uma nova meta a meta agora foi para 159 que foi a meta onde se chegou no ano passado uma meta de 159 bilhões para este ano e 159 bilhões também para o ano que vem mas não ficamos apenas na fixação da meta nós cortamos na verdade 60 mil cargos do Serviço Público Federal cargos já desocupados porque nós fomos eliminando várias demasias que se verificavam no governo federal e extinguimos portanto 60 mil cargos e adiamos por um ano porque também se a inflação cai o que você está ganhando vale mais não é verdade? e por isso nós adiamos por um ano o reajuste de várias categorias do Serviço Público havia um aumento programado acordado houve uma primeira parcela a segunda parcela seria agora em janeiro a segunda em julho não é? e nós anunciou-se ontem nós eliminamos os reajustes salariais especialmente cargos de confiança isso dá uma economia substanciosa para o ano que vem assim como restringimos despesas com auxílio moradia ajuda de custo etc e reitero que essa aplicação do teto salarial também vai ajudar muitíssimo portanto muitas dessas medidas já entram em vigor de maneira imediata de forma imediata e por que nós fizemos tudo isso? vocês se recordam vocês que leem acompanham o noticiário vocês verificaram que até duas semanas atrás falava-se em aumento de imposto e eu confesso que sempre tive uma certa resistência para tanto em qualquer categoria eu sempre tento governar de uma maneira que não haja um aumento da carga tributária salvo se ela for absolutamente indispensável e nessas conversações todas com estas medidas que eu acabei de anunciar nós não teremos aumento de impostos o que é o que é importante para manter também um firme compromisso com a manutenção da trajetória de recuperação das contas públicas e por isso que eu insisto que é preciso seguir adiante com as reformas então quais seriam elas volto a dizer a reforma da previdência não é a reforma a simplificação tributária e também a reforma política convenhamos na reforma política ela é feita fundamentalmente pelo congresso nacional mas é sempre importante que o governo entre nessa história porque quando o executivo no Brasil de qualquer maneira sem embargo de eu considerar o legislativo e acho que foi a primeira vez que aconteceu isso no Brasil o legislativo sempre foi tido como um apêndice do poder executivo no meu governo não o legislativo é um parceiro do poder executivo ou seja trabalha junto para governar junto isso que nós temos feito isso que tem dado bons resultados e então nós nós dizemos a reforma política ela como a nossa consciência ela é sempre muito centralizadora as coisas esperam que o governo faça tudo não é eu costumo sempre fazer um breve histórico não sei se estou exagerando o tempo não mas eu já vou terminar logo mas o são muitas são muitas teria que passar a noite aqui falando mas o o que eu quero dizer aos senhores isso é importante para a nossa cultura política o Brasil ele tem uma o povo brasileiro tem uma vocação centralizadora extraordinária quem pega a história do Brasil a história constitucional brasileira você pega desde a Constituição de 91 não é é interessante a Constituição de 91 nos seus dizeres ela é ela é federativa é democrática mas todos conhecem a história do Brasil e sabem que de 91 a 30 houve os maiores conflitos no Brasil e sempre uma tentativa de centralização do poder centralização que veio em 1930 em 30 começou uma centralização que perdurou até 45 passando pela Constituição de 34 e 37 e parece que o povo gosta disso quando chegou em 45 novamente em face dos movimentos existentes na Europa com a queda do nazismo do fascismo aqui no Brasil isso repercutiu com a formatação de um novo Estado brasileiro que nasceu em 18 de setembro de 1946 a Constituinte de 45 46 que dos seus dizeres também é curioso mais uma vez dizeres democráticos e federativos mas a federação capenga nunca se deu autonomia plena aos estados e municípios nem a democracia foi tão vibrante então o que é que tivemos de 45 a 64 conflitos e mais conflitos crises e mais crises que abicou no movimento de 64 que foi uma centralização praticamente absoluta do poder e é interessante que o povo gosta disso o povo acha que é normal não é e deu-se uma centralização começou em 64 agravou-se em 68 com ato institucional número 5 em que o Brasil virou quase um estado absolutista e foi até 88 87 88 quando o Brasil resolveu o povo brasileiro resolveu reconstituir-se criar um novo estado criado em 5 de outubro de 88 e agora já com uma com dizeres democráticos com um sentimento federativo muito acentuado mas que de vez em quando de vez em quando volta aquela tentativa para centralização o Brasil tem uma vocação a cada 25 30 anos ele acha que vai enfrentar uma crise e quer logo um novo estado e esse histórico que eu fiz você verifica que de 25 a cada 25 30 anos é preciso um novo estado brasileiro nós estamos a 28 anos da atual constituição e vê ah lá tem uma crise precisa modificar absolutamente não ao contrário se nós quisermos dar estabilidade política estabilidade social nós temos que seguir com os dizeres da constituição de 88 de tal modo que daqui a 200 anos você vem aqui e diga olha invoque a constituição de 88 isso que é importante para o país então nós temos até neste momento uma chance de romper com este ciclo histórico que a cada 25 30 anos você tem que modificar o país agora o que é que colabora para isso agora volto ao tema das reformas são as adequações modernizantes da estrutura governativa econômica e social brasileira não é por isso que as reformas são importantes porque elas colocam o Brasil no século 21 agora evidentemente que os tempos não é são são desafiadores mas como todo desafio ele embute oportunidades nós estamos diante da oportunidade de construir uma economia mais competitiva de construir um governo mais eficiente de construir um Brasil moderno e justo estas 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 esta mudança da meta que nós fizemos essas alterações com corte de gastos etc vão colaborar muito para esse novo Brasil ainda eu vejo o interesse dos países em investir no nosso país está crescendo cada vez mais eu mencionei aqui a queda da inflação mencionei a queda dos juros e você me disse que até aqui vocês estão com juros compatíveis com aquilo que é meta na verdade então isto tudo vai ajudando muitíssimo e você anunciou bem é muito provável que ao final do ano nós estejamos em torno de 7,5 da taxa Selic não é improvável que assim aconteça coisa que não se vê há muito tempo e hoje a indústria está começando a tomar o seu ritmo o setor automotivo aumentou percentualmente nestes últimos meses a produção de veículos as exportações de veículos para o exterior aumentou 42 43% e tudo isso sugere eu lá na minha sala recebo os mais variados investidores estrangeiros e sobre recebê-los ainda recebo convites para ir agora no final do mês vou à China para uma visita de Estado na verdade a visita de Estado é a visita ao presidente Xi Jinping ao presidente do parlamento ao presidente lá do judiciário mas basicamente encontro com empresários brasileiros e chineses interessadíssimos em investir no Brasil e lá quando se fala em investir são bilhões e bilhões de dólares e quando se fala em investir fala-se em emprego é claro que tudo isso é paulatino isso tudo vem pouco a pouco isso vem não vem repentinamente mas vem sendo produzido e por isso eu digo interessante eu tenho nós temos com a minha equipe graças a Deus formou uma boa equipe 15 meses e fizemos volto a dizer o que não se fez durante mais de 20 anos então nós estamos modernizando o Brasil nós estamos com essa agenda de reformas e estamos lançando as bases de um novo Brasil portanto eu quero muitíssimo agradecer a você Sérgio pela oportunidade que me deu de dirigir meus senhores e senhoras pedindo encarecidamente já que estão vamos passar dois dias aqui portanto vamos sair daqui com a alma inflamada incendiada pelas ideias que aqui foram expostas eu peço que se concordarem com elas possam divulgá-las mas divulgá-las em todos os cantos nas suas falas nas suas manifestações nos escritos que fizerem em eventuais publicações eu acho que não seria demais pedir a setores do PIB brasileiro digamos assim que fizessem umas publicações dizendo da importância da reforma da previdência da simplificação tributária que isso ajuda o governo o governo eu sempre digo o governo é aquilo que é constituído o governo é executivo legislativo judiciário muito bem mas você precisa de governança e governabilidade a governança vem pelo apoio político que você tem no Congresso Nacional agora governabilidade plena se dá pela compreensão popular e quando o próprio povo participa com as suas sugestões com as suas críticas naturalmente e com os seus eventuais apoios o que eu peço aqui é apoio aos senhores e aos senhores para as reformas que como disse há pouco estão colocando o país no século XXI muito obrigado Sérgio muito obrigado a todos está encerrada esta cerimônia de abertura da 18ª Conferência Anual Santander 2017 informamos a todos que a saída deste auditório será feita da 18ª 16ª A 18ª Inscreva-se Inscreva-se Obrigado.